O Campeonato Brasileiro de Clubes Sênior Feminino está acontecendo em Pato Branco. As cinco melhores equipes dos estádios do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão se enfrentando na grande final até domingo. Pato Branco está sediando a final do Campeonato Brasileiro porque foi o campeão do ano passado. Aliás, a equipe de Pato Branco, junto com o Coronel Vivido e Cascavel, também Blumenau, está entre as favoritas para levar o título deste ano. Presidente da Federação de Bolão do Paraná, Milano Adolfo, destaca que a cidade tem uma estrutura excelente para o esporte. Realmente é muito tranquilo para os atletas, para as pessoas, para os dirigentes que vêm aqui, dado a estrutura fantástica que tem. É um dos melhores realmente que nós temos no país. A atleta Regina Petri, da equipe de Blumenau, expressa a alegria que a prática deste esporte proporciona. Quem não joga bolão não tem ideia do que acontece. É uma sensação que não tem idade. A gente começa de criança e vai até não conseguir mais segurar a bola. É muito bom.